O vídeo de hoje vai ser feito por causa desse vídeo aqui que algumas pessoas me enviaram no Instagram. Banha de porco é saudável, margarina não presta porque margarina é cheia de aditivo químico. Meu amigo, você discutir a qualidade de uma gordura saturada de banha de porco, sebo de porco, com óleo vegetal. Cara, margarina, por mais que você tenha aditivos químicos, ali é feito com óleos vegetais. Um óleo vegetal é muito mais saudável do que uma gordura animal. A gente tá falando de uma gordura insaturada por uma gordura totalmente saturada. Eu juro pra vocês que não é o meu intuito ficar fazendo vídeos sobre Renato Cariani, longe disso. Mas pelo amor de Deus, o cara fala muita besteira, esse aí se esforça. E no final das contas, é a sua saúde que está em jogo aqui. E eu acho interessante você entender um pouco melhor esse assunto. Então, se isso te interessa, vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista. E também um especialista em ciência nutricional. A ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre o bendito Renato Cariani. Um influenciador fitness muito conhecido na internet. E algumas pessoas me mandam alguns vídeos que ele faz falando alguns absurdos. Que na minha opinião, são absurdos. E eu fico incrédulo como várias pessoas acreditam naquilo que ele tá dizendo. E eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo, que a verdade pode ser bem diferente daquela que você acredita. Mas antes de dar início a esse vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E para começo de conversa, antes de nós debatermos qual gordura é boa, qual gordura é ruim. Primeiro, nós temos que entender o que é uma gordura. E principalmente, o que é uma gordura saturada e uma gordura insaturada. Porque muito se fala por aí, mas pouco é explicado. E essa aqui é a estrutura química básica das gorduras. Todas elas, basicamente, são feitas de cadeias de carbono rodeadas de átomos de hidrogênio, com um grupo de ácido carboxílico numa das pontas. E é o tipo de ligação que ela tem que faz com que uma gordura seja saturada ou insaturada. E em química, a palavra ligação significa o modo como dois átomos se entreligam. Em uma ligação dupla, por exemplo, é como se os átomos segurassem um ao outro com as duas mãos. E um dos grandes problemas dessas ligações duplas, na prática, é que elas são menos estáveis. É mais fácil de um átomo acabar soltando uma das ligações e acabar se ligando em outro átomo. E isso faz com que a gordura oxide com mais facilidade. Em outras palavras, quanto mais ligações duplas a gordura tiver, mais facilmente uma dessas ligações pode se soltar e se ligar a algum outro átomo. E isso faz com que a gordura oxide mais facilmente e seja mais danosa para o nosso metabolismo. A existência de uma única ligação dupla numa cadeia faz com que a gordura seja monoinsaturada. Sendo este o principal tipo de molécula encontrado no azeite de oliva, por exemplo. A presença de mais de uma ligação dupla, duas ou mais, faz com que a gordura seja poliinsaturada. Essa é a característica da maioria dos óleos vegetais, como óleo de canola, de girassol, de milho, de algodão e de soja, dentre outros. Agora, a gordura saturada, por sua vez, não contém nenhuma ligação dupla, somente ligações simples. As moléculas já estão saturadas, por assim dizer, de átomos de hidrogênio e, por isso, não podem se ligar a novos átomos. É o caso da manteiga, da banha suína e do sebo bovino. Dessa forma, os óleos vegetais poliinsaturados com várias ligações duplas têm uma chance maior de oxidar em altas temperaturas, criando produtos de oxidação que podem ser extremamente prejudiciais à sua saúde. A troca de gordura animal por gordura vegetal poliinsaturada para as preparações que nós utilizamos no nosso dia a dia, principalmente aquelas preparações em que nós temos que elevar a temperatura da gordura, provavelmente ainda vai ser vista como o maior erro na saúde pública da história. Esse medo que a maior parte da população tem em relação às gorduras e, principalmente, em relação às gorduras saturadas, se baseia em um estágio onde a ciência se encontrava entre 1960 a 1970 e, simplesmente, não se sustenta à luz de pesquisas mais recentes e no estágio em que a ciência se encontra hoje em dia. Esse medo irracional de gordura saturada não tem razão de ser. Poderia até ser razoável em outra época, mas hoje em dia só persiste por causa do preconceito de vários médicos, pesquisadores e profissionais de saúde pública. Nós temos excelentes razões para tentar superar esse preconceito contra a gordura saturada. A ciência em relação à alimentação e doença já não sustenta nenhum argumento convincente contra esse tipo de gordura. E não é o intuito desse vídeo me aprofundar muito sobre a gordura saturada. Eu já tenho um outro vídeo onde eu abordo melhor esse tema citando os artigos em qual eu me embasei. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição caso você tenha interesse. E é importante nós entendermos também que a gordura animal não é toda saturada, da mesma forma que a gordura vegetal não é toda poliinsaturada. Na verdade, gordura animal e gordura vegetal são uma mistura de gorduras saturadas e insaturadas. Vamos pegar aqui a gordura de porco, por exemplo, que o Cariani citou no vídeo dele e que há muito tempo é considerada o exemplo de uma gordura assassina. Quase metade da gordura da banha de porco, 45% dela, é monoinsaturada, o que é quase universalmente considerado uma gordura boa. E cerca de 90% dessa gordura monoinsaturada é o mesmo ácido oleico que há no azeite de oliva. Quase 40% da gordura na banha de porco é de fato gordura saturada, mas um terço dela é o mesmo ácido esteárico que há no chocolate e que hoje é considerado uma gordura boa. E a gordura restante da banha de porco, cerca de 12% do seu total, é poliinsaturada. E esses dados foram tirados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cuja versão em português é a tabela de composição química dos alimentos, que foi disponibilizada na internet pela Unifesp. E apesar da grande variedade de gorduras que nós podemos encontrar por aí, o mais importante, na minha opinião, é saber que elas basicamente se dividem em dois grupos, gorduras naturais e gorduras industriais. Mas antes de dar continuidade, se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. E eu te agradeço muito. Há poucas décadas atrás, fazer a distinção entre gordura natural e gordura industrial era basicamente desnecessário, porque tudo que existia na natureza eram as gorduras naturais, gorduras que nós consumimos durante toda a evolução da nossa espécie. Gorduras que nós, seres humanos, comemos durante toda a nossa evolução, até o tempo dos nossos avós. As gorduras naturais são as gorduras que ocorrem naturalmente nos alimentos, como a gordura nas carnes, nos peixes, nas nozes e castanhas, no leite materno, no abacate e etc. Essas gorduras naturais estão embutidas dentro dos alimentos e também podem ser conseguidas de uma forma bem simples e natural, como, por exemplo, o azeite de oliva, onde se consegue aquele azeite apenas prensando as azeitonas. Nós temos consumido essas gorduras naturais há milhares de anos, sem grandes problemas. O mesmo se estende à gordura de porco, à manteiga ou ao óleo de coco. Agora, por uma série de fatores, como estudos mal conduzidos, má interpretação de dados, politicagem, incompetência, egos e interesses diversos, várias dessas gorduras naturais, principalmente aquelas mais ricas em gordura saturada e colesterol, começaram a ser demonizadas por vários médicos e nutricionistas, e até mesmo por governos, causando um medo generalizado na população. Com essa demonização errônea, injusta e não embasada das gorduras naturais, que nos alimentaram por milênios, a indústria tentou inventar um outro tipo de gordura mais saudável, entre aspas. E foi a partir daí que começaram a surgir as gorduras industriais, artificiais e ultraprocessadas, como óleos vegetais e margarinas. Ao contrário dos óleos e gorduras naturais, que são extraídos de forma relativamente simples e fácil, dos alimentos naturalmente ricos em gordura, essas gorduras industriais passam por diversos processos químicos e mecânicos para serem produzidas, o que resulta em uma substância tóxica para o nosso organismo. Considere a gordura trans, por exemplo, que hoje em dia todo mundo já sabe que faz um extremo mal à nossa saúde. Ela começou a ser comercializada na forma de uma margarina nos Estados Unidos, chamada Crisco, em 1911. Só foi ser descoberto que existia gordura trans ali, lá por volta de 1920, quase 10 anos depois. E isso as pessoas já estavam a consumindo. Já existiam estudos mostrando que a gordura trans poderia ser maléfica à nossa saúde por volta de 1956, mais ou menos nessa época. Só que só foi em 2015, quase 100 anos depois do lançamento dessa Crisco, dessa margarina dos Estados Unidos naquela época, 100 anos depois que o governo realmente viu que aquilo ali fazia mal e começou a passar leis no Congresso para que a indústria parasse de utilizar esse tipo de gordura nos alimentos industrializados, vendo que causava muito mal. Existiam estudos mostrando que ela fazia mal em 1950, mas só foi passado o projeto de lei em 2015, nos Estados Unidos. E algumas pessoas afirmam que a margarina não tem mais gordura trans. E é verdade, mas não é só porque ela não tem gordura trans que ela não vai te causar nenhum mal. Eu tenho também um outro vídeo falando sobre essa questão de margarina e gordura trans. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também na descrição, caso você queira entender melhor. Agora, a minha pergunta é, o que vai ser de você se colocar a sua saúde nas mãos de órgãos governamentais extremamente burocráticos e de profissionais da saúde e influenciadores desatualizados e que não sabem exatamente o que estão dizendo? O meu conselho pra você é que você não confie cegamente em ninguém. Nem mim, nem cariane, nem doutor fulano, nem doutor cicrano. Você mesmo faz as suas próprias pesquisas. Tome as rédeas da sua vida, pesquise mais a fundo e veja se a informação que o profissional está te passando realmente bate com a realidade, porque muitas vezes pode não bater. Essa corrida para banir da nossa dieta as gorduras de origem animal nos deixaram expostos aos riscos das gorduras trans e também da oxidação dos óleos vegetais. Se nós não tivéssemos abandonado o consumo de gorduras naturais, nós ainda poderíamos estar usando banha, sebo e manteiga, por exemplo, como as principais gorduras da nossa alimentação. Essas gorduras são estáveis, não oxidam facilmente e são consumidas desde os primórdios da história humana. Eu acredito que o fato das nossas tradições alimentares não serem vistas pelas lentes de uma perspectiva história ampla talvez seja a razão principal pela qual a nossa política nutricional se desviou tanto desse caminho. E alguns podem argumentar que nessa época evolutiva nós tínhamos uma expectativa de vida mais baixa, só que nessa época nós morríamos por infecções. A maior parte de nós morria mais por infecções e não por doenças crônicas como hoje em dia, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, dentre outros problemas. O nosso passado tem muito a nos ensinar e nós nos colocamos em perigo quando não entendemos a nossa própria história. Quando nós conseguimos associar as lições da ciência com as lições da nossa própria história, nós conseguimos tomar as melhores decisões para a nossa saúde. Antigamente, nós sofríamos pela falta de informação, mas hoje em dia, no nosso mundo atual, rápido e conectado, o problema é outro. Nós sofremos pelo excesso de informação ruim, o excesso de informação errada. E para te ajudar com isso, eu preparei uma aula esclarecendo tudo sobre alimentação, tudo o que você precisa saber para se manter saudável e em forma pelo resto da sua vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e esse link vai te direcionar para esse vídeo privado, que você só vai conseguir assistir através desse link. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre essa questão de gordura saturada, insaturada, gordura animal, gordura vegetal, enfim, eu espero ter esclarecido tudo. Caso esse vídeo não tenha ficado muito claro, assista os dois vídeos que eu citei também sobre a gordura saturada e a margarina. Esses três vídeos vão complementar tudo, vão te dar uma visão mais ampla de tudo. E caso você tenha assistido esses três vídeos e ainda não se convenceu, você ainda olha para mim e diz, não, Bruno, isso aí não faz sentido não, eu vou continuar comendo margarina. Então, realmente, amigo, eu acho que não tem muita chance para você não. Você pode até me dizer aqui nos comentários, comenta aí, Bruno, eu não acreditei em nada que você falou, vou continuar comendo margarina. E deixa seu pix, que eu te dou um pix de uma margarina. Eu vou te dar um dinheiro para tu comprar uma margarina, porque eu acredito que se você assistiu esses três vídeos e ainda quer comer margarina, eu vou te pagar uma margarina. E outra coisa, como eu falei mais cedo, não acredite cegamente em mim, nem em doutor fulano, nem em doutor cicrano. Vá atrás de informação. Se você assistiu esse vídeo, não foi com a minha cara, não gostou dos meus argumentos, achou que alguma coisa que eu falei não fez sentido, vá atrás também das suas próprias informações. Eu até te indico um livro onde conta toda a história da gordura. O nome do livro é Gordura Sem Medo, da Nina Teichols. Eu acho que se pronuncia assim, é um sobrenome diferente e meio difícil. Mas esse livro é muito bom, conta toda a história da gordura, desde a época que demonizaram a gordura saturada, porque ela foi demonizada, da onde foi que tiraram essa demonização, os artigos científicos, como foram feitos. ela explica do começo ao fim, todo o processo dessa questão da gordura na nossa dieta, as mudanças nas diretrizes. E, claro, você pode me dizer, ah, Bruno, eu tenho que ler um livro? Não, você não precisa ler um livro. Você pode pegar esses vídeos aqui que eu estou te passando, porque aí eu resumo mais, eu mastigo mais a informação para você. Mas, se você não acredita em mim, é bom você ler um livro, porque a sua saúde que está em jogo, amigo. Então, ler um livro, eu acho que é o mínimo que você pode fazer para a sua saúde. se esses vídeos aqui que eu estou botando no YouTube não está servindo. Então, pelo menos, ler esse livro. E depois de ler o livro, aí você tira uma conclusão, se faz sentido, não faz, porque aqui está completo, é tudo, né? Aqui está bem denso. Aqui eu trago mais mastigado para vocês conseguirem absorver um conhecimento bem amplo em um curto espaço de tempo. É basicamente isso. Mas, por enquanto é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí